Silvio Santos, fui na casa do seu Silvio, e ele falou, por que você não trabalha no dia de sábado, seu Itamar? Eu disse, porque eu guardo o sábado, seu Silvio, eu dedico esse dia para o meu Deus, você vai ter que sair da emissora. Tem um vídeo repercutido muito na internet de um repórter que agora há pouco tempo em USBT faz um desabafo sobre o que o Silvio Santos fez com ele. E após o Silvio Santos descobrir que ele era adventista. O interessante é que no meio desse testemunho que ele contou dentro do USBT, Fabiana Carla queria silenciá-lo. Houve uma interrupção ali, porque ela não queria que ele falasse. Gente, esse vídeo aqui está forte. É um vídeo que vale a pena você assistir. Muitas pessoas não gostam que tocam o nome do Silvio Santos, mas é que vale a pena você ver e ouvir e tirar as suas próprias conclusões. Seja bem-vindo à sua presença aqui. Para mim é um prazer enorme, meu amigo. Fico feliz em ter você aqui uma vez mais. Quero só lembrar você de um recado maravilhoso. Que está terminando o ano, que sabe você ainda não começou a ir a trabalhar usando a sua internet. Ou quem sabe está precisando fazer uma rede extra, mas não consegue. Por que não consegue fazer uma rede extra? Porque não sabe o que fazer, como começar, aonde começar. Nós estamos aqui para ajudar você a mudar a trajetória da sua vida, o rumo da sua vida. Muitas pessoas deixam a oportunidade passar, porque não acreditam naquele que apresenta uma nova oportunidade de vida. Eu já caí em muitos golpes na internet de alguém prometendo oportunidades de vida. E ir lá pagar alguma coisa e nunca conseguir, nunca chegar para mim e dar oportunidade. Mas aqui quem está falando com você é uma pessoa séria, uma pessoa honesta. E que é mostrar para você um novo caminho para você começar com a internet e evoluir. Porque você começa pequeno, logo você está evoluindo. Daqui a pouco você irá um trabalho de carteira assinada para mais ninguém. E você é dono do seu próprio serviço. Se você quer ganhar esse dinheiro trabalhando honestamente, primeiro comentar fixado um link. Vai clicar aqui nesse link e vai começar a mudança da sua vida ainda hoje. Mas antes, veja um vídeo todo. Silvio Santos, fenômeno da comunicação, que partiu, mas deixou seu legado. Para alguns, ele será eterno. Para mim, existe só um eterno. Mas para aqueles que são fãs dos trilhos, Silvio Santos é uma lenda imortal. Na verdade ele não é imortal, mas o Silvio Santos quem sabe seja imortal. Mas o Senhor Abravanel não é imortal, tanto é que ele morreu. Mas o novo Silvio Santos, a lenda Silvio Santos, perdurará ainda por muitos anos. Mas algumas histórias que estão surgindo agora, vocês não sabiam. Até porque ninguém contou. E é por isso que eu venho trazer esse vídeo aqui agora para você. Dois meses atrás, eu perdi o meu melhor amigo, Silvio Santos. Esse homem que a gente cantou sobre a bondade de Deus, eu gostaria de falar rapidamente sobre a bondade do homem. Silvio Santos, toda manhã, às seis horas da manhã, ele acordava, andava a dez quilômetros na esteira e ele assistia ao jornal do SBT. E eu era repórter do jornal do SBT. E de sábado ele não me via no ar. Então ele ligou aqui para a emissora, conversou com o seu diretor Orlando Macrini e perguntou por que o Itamar não grava de sábado. Seu Silvio, o Itamar, ele é da Igreja Adventista do sétimo dia, ele guarda o sábado, ele não trabalha. Mas ele trabalha no domingo, pede para que o Itamar venha falar comigo. E eu fui na casa do seu Silvio. E ele falou, por que você não trabalha no dia de sábado, seu Itamar? Eu disse, porque eu guardo o sábado, seu Silvio. Eu dedico esse dia para o meu Deus. Mas eu não posso abrir precedentes para você. Eu tenho três mil e cento e poucos funcionários no SBT. E se eu der para você o sábado, eu vou ter que dar. Um vai me pedir o domingo, outro vai pedir na segunda-feira. Você vai ter que sair da emissora. E eu disse para ele, seu Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou indo embora. Ele falou, olha, você vai ter os seus boletos para pagar. As contas não esperam. Eu falei, mas Deus proverá. E eu fui embora, meus amados. Fui triste porque eu cresci dentro dessa emissora. Desde a época da Vila Guilherme. Estou há quarenta e tantos anos aqui dentro dessa emissora. Dois dias depois, meus amados. Estou na minha casa triste porque havia perdido o meu emprego. Era Orlando Macrini. Que bateu na minha porta e falou, seu Silvio está mandando te chamar. E eu fui na casa do seu Silvio. Ele, ô, seu Itamar, como vai? Tudo bem? Alegre como o Silvio sempre foi, com aquele sorrisão. E ele disse, seu Itamar, eu mandei ele chamar aqui porque você foi fiel ao seu Deus. E se você foi fiel ao seu Deus, você vai ser fiel a mim. Você está de volta e eu vou mandar dobrar o seu salário. Porque um homem que é fiel a Deus vai ser fiel a mim. E a partir daquela época, eu que era repórter do jornal do SBT, SBT Manhã, TJ Brasil. Passei a trabalhar diretamente com ele. O Itamar, eu vou te cortar, infelizmente. O repórter conta sobre o que aconteceu. Ao ver esse vídeo, eu pensei, poxa, Silvio Santos não é quem a gente pensava que ele era. Silvio Santos não foi quem a gente pensava que ele era. Demitiu o cara, porque o cara era adventista. Apesar que eu, como assembleano, demitiria o seu adventista. Estou brincando. Não iria demitir o adventista, mas não concordo com o adventista. Mas o assunto aqui não é isso. Ao ver isso, foi isso que eu pensei. Silvio Santos demitiu o cara por ser cristão. Silvio Santos não era cristão, ele era judeu. Mas, vendo o vídeo até o final, eu pude perceber o quão sábio, o quão sábio era Silvio Santos. Porque ele colocou à prova um homem. Vamos ver se ele é mais fiel a Deus ou fiel ao emprego dele. Vamos ver se ele é mais fiel à religião da qual ele acredita ou fiel a mim e ao emprego que ele tem. E esse repórter foi mais fiel à sua crença, àquilo que ele acreditava. Isto fez com que o Silvio Santos recontratasse e ainda drogasse o salário dele. Quando eu ouvi isso, eu pensei na história de Sadraco, Nezac, Abed-Negro e do jovem Daniel. Porque ele já tinha um emprego. Já tinha um emprego ali no reinado. Ele já era importante no reinado de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que quando eles não adoram a imagem do rei Nabucodonosor, o rei manda chamá-lo. E quando o rei manda chamá-lo, diz, ó, se vocês não me adorarem, vou lançar vocês dentro da cova, dentro da fornalha, queixe. E vamos aquecer sete vezes mais ainda, para vocês aprenderem a me adorar. Só que eles preferiam ser fiéis à sua crença, a Deus em quem eles acreditavam. Eles foram jogados, de fato, dentro da fornalha, mas o fogo não sentiu efeito neles. Quando eles saíram, eles foram honrados. E o nome de Deus ainda foi honrado dentro da terra da Babilônia. Ninguém ali poderia profissar fé a outro Deus, senão ao Deus de Sadraco, Nezac e Abed-Negro. Mesmo aconteceu com Daniel, caiu na cova dos leões, punhou-lhe dar sua fé e foi honrado. Sabe o que eu aprendi isso aqui? É que aparecerá situações na sua vida que irá tentar te corromper. Irá tentar tirar você do seu foco, da sua fé. Tudo isso é para testar a sua fé. Se você é fiel a Deus e não tem dinheiro, não tem bandeiras desse mundo, não tem nada desse mundo, não tem carbo desse mundo, irá te tirar da presença do Senhor. Amado, se você não é fiel, qualquer coisinha vai te soprar para longe dos seus propósitos. Seja fiel a Deus e Ele te recompensará. Deus abençoe. E uma próxima. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Então, vamos ver esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês, para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clica agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com o joguinho de apostas, não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá, agora...